Então, conversando com o professor Rodrigo, nós tivemos uma ideia. É, a diretora Juliana resolveu dar uma oportunidade para os alunos que quiserem aumentar a sua nota nesse bimestre. É o seguinte, gente, nós vamos organizar uma feira. Uma feira de conhecimento. Vai, vem cá, que parada é essa? Eu vou explicar. É importante lembrar que a participação na feira é totalmente voluntária. Só se apresenta a quem quiser. É, quem não estiver precisando de nota ou quem não estiver nem um pouco interessado, pode ficar de fora sem prejuízo algum. Peraí, 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 mas vai funcionar o quê? Vai ter um tema? Vai ser qual? Ó, o tema é livre. Vocês vão escolher um tema que vocês se interessem, é claro, que tem que ser um tema relevante e que tenha alguma referência com as matérias das aulas. Tá, então a gente escolhe um tema, faz um trabalho desse tema, é isso. Pronto. Não, 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 é isso, mas tem um porém. Vocês vão ter que apresentar aqui, na frente de todo mundo. E se quiserem, podem trabalhar em duplas. E olha só, as duplas que tiverem os melhores desempenhos vão ganhar pontos extras na média. Então é o seguinte, a dupla que ficar em terceiro lugar vai ganhar um ponto na média. Um ponto só? Que merreque, hein? A dupla que ficar em segundo lugar vai ganhar dois pontos. E a dupla que ficar em primeiro lugar vai ganhar três pontos extras na média do bimestre. Do bimestre. É, ô, 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 Juliana, dame, sencinha. E como é que vai funcionar assim pros alunos do cursinho? É, os alunos do cursinho poderão participar na condição de monitores. Pronto, é isso. E se caso a dupla monitorada pelo aluno do cursinho for vencedora, o aluno do cursinho ganha desconto na mensalidade. Pronto, falei, agora é contigo. É isso, olha, e tem mais, gente. A dupla que ficar em primeiro lugar, a dupla que apresentar o melhor trabalho, vai ganhar também um notebook. E aí, curtindo o novo trampo? É, foi bom, né, trabalhar aqui. Dar um dinheiro, vai ser bacana. Ih, tô te achando desanimado. Atualmente você tá estranho, cara. Ih, cara, que história foi essa com a Viridiana que até agora eu não entendi? Você já tá sabendo? Todo mundo já tá sabendo. Como é que você faz isso com a Marina, Lucien? Qual o problema? Qual o problema? Só porque todo mundo acha que eu sou um bom moço e eu não posso fazer minhas escolhas, é isso? Só quero ficar na boa, Alex, só isso. E aquele amor? Que você sempre sentiu por ela, cadê? Aquele amor já era. Já foi, acabou. Fazer o quê? Ela tá mal aberta, você saber disso? Você tá com pena dela? Tô com pena, sim. Porque ela tá triste por sua causa. Tô entendendo. Você só tá assim porque ainda gosta dela, né? Fala. Abre o jogo comigo. Ai, isso vai ser o maior mico que eu já paguei em toda a minha vida. Yasmin, querida, você tá vendo esse banco de areia? Você deita e faz como se estivesse se debatendo, assim, tipo encalhada mesmo, tá? Nossa, mas que ideia ridícula. Quem foi o animal que pensou nisso? Fui eu mesmo. Yasmin, isso se chama inovação, meu amor. Não, meu amor, isso se chama papelão. Yasmin, querida, televisão é feita de novidade. E esse programa é uma novidade. Agora fica aí que nós já vamos começar. Nós? Nós quem? Cadê o apresentador? Sou eu mesmo, fofa. Tá pensando que eu também quero meu lugar ao sol diante das câmeras? O meu próximo programa vai se chamar Gloves para os Muito Íntimos. Mas por enquanto vai isso aqui mesmo. Não acredito que isso tá acontecendo. Está entrando no ar o seu mais novo programa semanal. Um deus grego para Yasmin Fontes. Apresentado por Clóvis Clarini. Eu mesmo. Olá, eu sou Yasmin Fontes. Estou encalhadíssima. Que isso, cara? Você tá viajando eu, apaixonado pela Marina? Não, não, não. É, eu acho que você ainda gosta dela até hoje. Cara, eu vejo isso na sua cara toda vez que você fala o nome da Marina. E se for? Do que adianta? Ela sempre foi apaixonada por você, ela sempre gostou, foi de você. Alex, eu tô deixando o caminho livre pra vocês dois. Como é que é? É isso. Eu acho que é isso.